Alves Esperança, pessoal, 938, hein, o bem, de Cubatão, hein, já de Casqueira, hein, massa, hein, Cubatão, hein, 943, pessoal, quanto é a Praia de Santos, hein, azul, hein, é, pessoal, passou o 943, hein, 943, pessoal, Aracosta, hein, Aracosta de Santos, hein, olha a linha 24, pessoal, praia, hein, canal 2, hein, azul, hein, sacou o Paulo, hein, 942, pessoal, quanto é a Praia de Santos, hein, muito divertido hoje, azul, hein, Bota uma Praia, hein, de Santos, hein, olha o 9469, pessoal, Aracosta, hein, de Santos, hein, 959, hein, praia, Aracosta, pessoal, 959, pessoal, Aracosta de Santos, hein, praia, hein, olha o 965, pessoal, de Santos, hein, é, pessoal, todos os azuis, tá atrasado, hein, que a gente tá tendo trânsito lá praia grande, pessoal, a passagem é 555, é, teve tarifas e aumentação de passagem, é, pessoal, teve aumentação de tarifas e passagem, pessoal, aumentou a passagem, hein, em janeiro, hein, já primeiro aumentou a passagem, dos azuis, hein, É, esse daí, metou a passagem, é, aí, meteou, dá bem a unidade, pessoal, metou a passagem, hein, na 555, na 555, bem que o Lorena já falou, hein, Olha a viação cometa, pessoal, azul, hein, capa, aeroporto, aeroporto, hein, São Paulo, São Paulo, hein, Olha, acredita, pessoal, nossas 31, hein, são babai, hein, ouro seis, pessoal, ô, motões, nossa 31, deu piscão, hein, ouro seis, hein, Olha o nosso 157, pessoal, o doce da linha, hein, dentro do Sobicete, Centro Sobicete, hein, praia, hein, mascarela, pessoal, Olha o 177, pessoal, Já sou o C2, pessoal, do Sobicete, hein, Vindo no outro lado, hein, pessoal, Tá chovendo, Sobicete, ó, O Ultra, ó, O Ultra, passando a cidade de São Vicete, o Ultra, hein, Praia, não rodou meio de Santos, hein, 934X, 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 834X, 934X, 1034X, Obrigado.